Música Bem, estamos de volta com você neste momento falando sobre a graça de Deus E nós lançamos pra você e pra mim, aqui, pra nós, um pensamento, né? Qual deve ser a minha reação, a minha atitude diante de tão tremenda graça? Se de graça eu recebo, de graça eu devo dar E se essa graça está em mim, que significa a bondade, a compaixão, a misericórdia Essas são também, perdão, as atitudes que eu devo oferecer para os outros Ser gracioso, perdoador, amável, ter compaixão e misericórdia Então, uma das maneiras que a minha resposta a essa graça Olha o que diz Filipenses 1,6 Aquele que começou a boa obra, ele começou por causa da graça dele Ele começou em mim Perdão Ele é fiel para completar essa boa obra que ele começou até o dia de Cristo Então, a minha parte é deixar ele continuar a sua boa obra Se a graça dele me alcançou, eu não devo menosprezá-la Mas eu devo deixá-la trabalhar a minha vida Porque aquele que começou um bom trabalho, uma boa obra De construção do meu caráter, da minha vida Ele começou por causa da graça dele Então, eu vou cooperar com essa graça Eu vou me render a essa graça Eu vou deixar Deus Trabalhar Porque ele é fiel Você está entendendo? Então, essa é a palavra hoje de Deus para você Para que você possa cooperar com Deus Dar valor a essa maravilhosa graça Valorize Por que valorizar? Porque a graça de Deus envolve sacrifício Para você receber hoje essa graça Jesus teve que se sacrificar A morte dele foi necessária Para que hoje tivéssemos bondade, misericórdia Essa graça sobre a nossa vida Olha só esse pensamento A graça requer abrir mão de algo Para que possamos receber Jesus abriu a mão da própria vida dele Ele abriu mão, ele morreu Para que a gente pudesse receber essa graça Então, graça sempre vai envolver sacrifício Não da nossa parte Mas da parte de quem oferece essa graça Que é Deus Deus oferece essa graça Agora, é interessante que quando você pratica essa graça também De uma certa forma também Você vai sacrificar a tua vontade Por exemplo Quando você perdoa Você abre mão dos teus direitos Você também está de uma certa forma Abrindo mão de algo Que é tão importante Para ser bondoso Para ser perdoador Misericordioso Então, é que quer abrir mão de algo Jesus abriu mão da sua própria vida Para que ele pudesse entregá-la por nós Isso é a graça de Deus É interessante que Em meio a tantas definições E tantos versículos Que nós abrimos aqui Não é? Salmo 84 Fala sobre essa graça Efésios capítulo 2 Fala sobre essa graça Mas olha só Hebreus capítulo 4 Versículo 15 14, 15, 16 Mas veja o que fala o profeta Daniel No capítulo 9 de Daniel Versículo 18 Ele diz assim Inclina, ó Deus Meu, os ouvidos E ouve Abre os olhos E olha para a nossa desolação E para a cidade Que é chamada pelo teu nome, Deus Porque não lançamos as nossas súplicas Perante a tua face Fiados em nossas justiças Mas em tuas muitas misericórdias Senhor, nós não oramos Dependendo de que nós somos bons E que a gente Não, não é de nós Porque a gente não é nada Nós oramos Dependendo das tuas muitas misericórdias E muitas misericórdias Significa graça Daniel está falando Senhor Nós chegamos a ti com súplicas Pedindo, suplicando Por causa da tua graça Que nos atende Não porque nós temos algo Somos algo Podemos Não é por causa da gente Ele deixa bem claro Eu vou ler de novo para você Ele fala Senhor, nós chamamos pelo teu nome Nós suplicamos a ti E nós lançamos nossas súplicas Perante a tua face Fiados em nossas justiças Não Mas em tuas muitas misericórdias Na tua graça É que a gente está Olhando Nós estamos firmes Porque a tua graça Garante A tua misericórdia Nos garante Sermos ouvidos E respondidos Olha que tremendo Essa oração Esta palavra Do profeta Daniel Dizendo Não é por causa De coisa boa Que eu fiz Que eu oro Três vezes por dia Porque eu sou íntegro Porque eu faço Não Eu estou orando Pai Trazendo toda essa nação Com todo julgo Seus problemas Diante de ti Eu estou fiado Não naquilo que eu sei E posso fazer Não Mas na tua misericórdia Ela que garante É a tua graça Que nos garante Sermos respondidos E abençoados Em momentos De dificuldades Daniel entendeu A graça de Deus A misericórdia de Deus Assim como Abraão Como todos Assim como o apóstolo Paulo Eu vou terminar Com o apóstolo Paulo Aqui A experiência dele Com a graça De Deus Né? Para nós Pedirmos graça De Deus E reconhecermos Essa graça É necessário Algo da nossa parte É necessário Humildade Muitas vezes A gente não reconhece A graça de Deus Porque a gente Não é humilde O suficiente Para reconhecer O orgulho Nos cega O orgulho Faz incapaz Eu Enxergar A graça De Deus A minha prepotência A minha arrogância O meu orgulho A minha dependência De mim mesmo A minha insensatez A minha arrogância O meu orgulho É perigoso É perigoso Porque ele me impede De viver Nessa graça De aceitar Essa graça De amar Essa graça E de Oferecer Essa graça Ao meu próximo Muitas vezes Quando a gente Não oferece Compaixão Graça Essa bondade É por causa Do orgulho No nosso coração E esse orgulho No meu coração E no teu Nos impede De enxergarmos A tremenda E poderosa Maravilhosa Graça De Deus Então É necessário Para reconhecermos Essa graça Termos Humildade Porque é importante Reconhecermos Que Não merecemos Essa graça E é exatamente Por isso Que tanto Precisamos dela Precisamos dela Por isso que a gente Tem que reconhecer Que a gente Não é nada Porque sem Essa graça Nós não vivemos Nós não respiramos Nós não podemos Fazer Nada Pela graça Sois salvos Mediante a fé E isso Vem de Deus Não de obras Mas vem Dele Do amor Dele Da misericórdia Dele Para Conosco Eu vou terminar Com duas passagens Aqui Eu quero terminar Com a passagem De Êxodo Capítulo 34 Êxodo Capítulo 34 Versículo É Seis E sete Leia só comigo Se fosse você Anotaria esses versículos Êxodo Capítulo 34 Versículo 6 E sete E passando o Senhor Por diante de Moisés Clamou Moisés Clamou ao Senhor 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 Deus Compassivo Clemente E longânimo Olha só Compassível Clemente E longânimo Tudo isso é graça Então Moisés Clamou para Deus E falou Senhor Tu és tudo isso E grande Misericórdia E fidelidade Que guarda Misericórdia Em mil gerações Que perdoa A iniquidade E transgressão E o pecado Moisés Está dizendo isso Senhor Tu és aquele Que perdoa Tu és aquele Que ajuda Que levanta O pecador Tu és grande Em fidelidade Grande em misericórdia Grande em bondade Grande em compaixão Grande em graça Moisés Moisés viu isso Estamos aqui no começo Da Bíblia Êxodo Segundo livro Primeiro vem Gênesis Depois vem Êxodo Aqui em Êxodo Quando Deus está Diante de Moisés Moisés Olha para Deus E fala Ah Senhor Tu és grande Tu és rico Tu és forte Em misericórdia Fidelidade Alongânimo Compassivo Clemente Guarda misericórdia Até mil gerações Para aqueles que Sabe Que te olham Que te obedecem Então hoje Você está diante Desta maravilhosa Graça Que no Antigo Testamento Ela se revelou Mas no Novo Testamento Ela se fez real Em Cristo Jesus Jesus é a tradução Da graça Ele é a graça Personificada Ele é a graça De Deus Ele é o amor Ele é o perdão A misericórdia Ele é Tudo isso E é para nós Para mim E para você Eu vou terminar Com uma passagem Que está aqui Em Segunda Coríntios Paulo O apóstolo Passou por muitas Experiências Com Deus Ele teve Muitas revelações De Deus Mas para que Essas revelações Não chegassem A cabeça Dele E o nariz Se empinasse Porque ele Se achar Eu sou O tal Eu sou O apóstolo Dos apóstolos Porque Deus Revela tanta coisa Para mim Fale que não se achasse Deus permitiu Uma dor Na vida dele Nós não sabemos Que dor é essa Mas a Bíblia fala Que era um espinho Na carne dele E três vezes Ele pediu Para Deus Deus tira isso Da minha vida Eu não quero Mas três vezes Deus respondeu Não Até que eu acho Que Paulo parou De pedir Porque quando Deus Ele pede Para Deus Deus Três vezes Eu pedi Ao Senhor Que afastasse De mim Então Deus Me deu uma resposta Então Deus Me disse A minha Minha graça Te basta A minha graça Sobre você Paulo É suficiente E talvez Essa é a resposta Que você não Queira ouvir hoje No meio Da tua dor Do teu sufoco Da tua porta Fechada Da tua adversidade Você quer que Deus Diga A minha recompensa É suficiente A minha glória Os meus tesouros A minha provisão É suficiente Né Aquela casa Aquilo que você precisa Não Deus Nem sempre é assim Que Deus vai nos responder Deus não falou Para Paulo Vou te dar uma solução Para essa espinho Não Deus falou A minha solução Para você aguentar Esse espinho É simples É a minha graça Ela é suficiente E quando Deus Quando Deus fala A minha graça Te basta Ele está dizendo A minha graça É o suficiente Para você viver Para você sorrir Para você fazer Um trabalho Para mim Para você ser Esse apóstolo de excelência Para você pregar o evangelho Para você ser um homem De bem Você vai ser tudo isso Por causa da minha graça Sobre a tua vida E aí Essa foi a resposta Que Deus deu Para o apóstolo Paulo Ele não tirou Aquele espinho O espinho permaneceu Mas ele sobreviveu Ele 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 Venceu Ele Soube Gerenciar Ele soube Aquele espinho Estava ali Mas a graça De Deus Na vida de Paulo Deu permissão a ele Ajudou a ele Fortaleceu a ele A viver Com aquele espinho A superar A triunfar Você está entendendo? Nem sempre Deus vai tirar Essa dor Que nós estamos pedindo Ou essa diversidade Ou esse sufoco Mas ele vai nos dar graça A vivermos em meio do sufoco Em meio da diversidade Em meio a dor Em meio a porta fechada Em meio a tribulação A enfermidade A escassez A dificuldade A graça não vai faltar E essa graça Vai nos fazer superar Vencer Conseguir Viver Deus falou isso Se Deus falou Quem somos nós Para duvidar E Paulo venceu Paulo continuou A vida dele Não parou Deus falou A minha graça Te basta Ela é suficiente Porque o poder Que eu tenho Sobre a tua vida Se aperfeiçoa Justamente Nesta tua fraqueza De boa vontade Pois Paulo diz Eu mais me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que sobre mim Repouse O poder de Deus E ele diz Porque quando eu sou fraco Aí é que eu sou forte Porque quando eu sou fraco Eu dependo da força de Deus E quando eu fraquinho Dependo da força de Deus Eu sou forte Isso é depender Da graça De Deus Amém Fica com essa palavra Hoje no teu coração Se você gostaria de conhecer Um pouco mais Algumas passagens Salmo 103 Versículo 8 Efésios 2 8 e 9 Salmo 84 Versículo 11 Êxodo 34 6 e 7 Daniel 9 Versículo 18 1 Coríntios 2 Coríntios Capítulo 12 Do versículo 1 Até o versículo 10 Fala sobre esta graça Eu tinha alguns hinos da harpa aqui Que eu queria abrir com você Mas não vai dar tempo Porque a gente vai ter que orar daqui a pouco mais Mas se você quer saber sobre a graça Veja só O primeiro hino da harpa Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Chuva de bondade De misericórdia De amor Ele nos dá fortaleza Já está aqui O primeiro hino da nossa harpa cristã Fala sobre a graça de Deus Tanto assim também Fala o hino 79 Se você tem uma harpa cristã Ah vai comigo no 79 Sua graça me basta a mim Sua graça me basta a mim Na vida de aquém E no céu também Sua graça me basta a mim O hino 205 também Fala desta maravilhosa graça Hino número 1 79 Se eu fosse você Eu anotaria esses hinos Para você depois dar uma conferida Para você louvar a Deus hoje Enquanto você estiver lendo Estas passagens Graça, graça A mim basta a graça de Deus A graça eu achei Em Jesus 205 e 379 É um hino tremendo também O 379 Que diz assim Salvo pela graça Por meu Jesus Salvo de graça Já tenho a luz Dê-me-lhes glória Por grande vitória Que por mim ganhou O Senhor Jesus Tudo pela graça dele Se você fala Jesus Está falando graça Porque Jesus Demonstra a sua graça Pelo sacrifício dele Por você Para você é de graça Para ele custou A vida dele Para que hoje Você pudesse ser Coroado de misericórdia E de bondade Que tremendo Receba essa palavra hoje Palavra de Deus Para você Dar também Toda essa graça Esse amor Misericórdia Com paixão Que saia da tua vida Da tua boca Das tuas e das minhas Atitudes Vamos rapidinho para o intervalo Voltamos daqui a pouco mais Orando com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau